GIME ME GIME ME GIME ME GIME ME MOLY PLEASE A REPORTE 1 se você não me ajudar Quero ser o top 1 nesse jogo, vai me diz A maneira mais fácil de chegar lá Eu sou o BRC, você não vai me ajudar Eu vou tolar, eu sou o BRC Mesmo se você me ajudar, eu vou tolar BRC E se eu morro a vou vedar É melhor voltar a pegar O BRC vou campear Algum ar que eu vou usar Estou ouvindo muito Ué, Ué Ué, 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 Ué BR E se é meu vírus, é minha doença Eu vou tolar, todos os servidores Os gregos se renovam minha presença Eu sou o BRC Se você não vai me ajudar, eu vou tolar Eu sou o BR mesmo Se você me ajudar, eu vou tolar BR No seu mapa vou vedar No seu mapa vou vedar O melhor voltar a pegar Não é que merece vou campear Algum ar que eu vou usar Estou ouvindo muito Ué, Ué, Ué! Eu sou BR, eu sou BR, eu sou BR, vou rolar Eu sou BR, eu sou BR, eu sou BR, vou rolar BR, me se amava com medo E me não vou dar pra lá Na cabeça eu vou prenderar Algumar que eu vou usar Estou indo muito Ué, ué, ué Ué, ué